Olá gente, confere aí trechos inéditos da gravação do McOff para o retiro AD em Baú que será realizado 30 de abril, 1, 2 e 3 de maio. Desde já quero você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative a opção todas. Se você ainda não assistiu o vídeo do McOff da gravação do retiro AD em Baú 2020, estarei deixando o link aqui na descrição juntamente com a página da juventude AD em Baú. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri